Estamos no ar com o programa para ser feliz, o tema de hoje é muito bonito, muito forte, muito necessário, como lidar com pessoas difíceis, todos nós temos pessoas difíceis no nosso caminhão, não é verdade? E muitas vezes também nós somos a pessoa difícil, então nós vamos refletir sobre isso, a palavra de Deus tem muito a nos ensinar, mas antes vamos começar cantando, preparando o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Tenho visto tuas lutas, tenho olhado para você, todo dia ao teu lado eu estou. Sei que a vida está difícil, mas não vá desanimar, estou pronto para te ouvir e te consolar. Vinde a mim e eu te aliviarei, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vinde a mim e eu te aliviarei, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu sou Jesus. Bonita essa última nota aí, hein? Gostei. Obrigado, Samuca, por essa linda canção. Boa noite, meu irmão. Boa noite. A música é sua? É minha, sim. Como chama? Vinde a mim. Vinde a mim. Como ouvir as músicas do Samuel Ferreira? Conta aí pra nós. Você pode ir. Gente, porque o Samuel, você que talvez não conheça tanto o trabalho dele, é um grande compositor, um grande músico, um arranjador. Primeiro fala pra nós onde encontrar suas músicas. Você pode encontrar no Spotify, né? Samuel Ferreira. Samuel Ferreira. Tem lá meu álbum, minhas músicas, meus singles que estão lá também. No YouTube você pode encontrar também. Clip no YouTube? Como que é? No seu canal? Só se você chegar lá no meu canal, arroba Samuel Ferreira. Arroba Samuel Ferreira. Dois R's, né? Ferreira. Dois R's, depois um R no final. Samuca, você dizia pra mim semana passada, a gente conversava, você também é um arranjador musical, certo? Sim, também sou um produtor musical e faço arranjos, né? Produtor e arranjo. Produtor e arranjador. Porque tem produtor que não faz arranjo. Mas eu sou um produtor que também faz arranjo. Além de estudar inglês e falar inglês muito bem, ele é produtor e arranjador. Samuca, vamos supor que tem alguém nos acompanhando aí que é músico, que queira fazer um trabalho com você. Como é que eu ia ter contato contigo? Olha, o jeito mais fácil é você entrar lá pelo Instagram, arroba Samuel Ferreira Music. Samuel Ferreira Music. Você vai me encontrar lá, tá bom? Já pronunciou bonito. Como é que é mesmo o final? Samuel Ferreira Music. Olha isso aí, meu amigo. Tá arrebentando no inglês. Deus abençoe. Gente, perindico. Grande irmão, grande músico. Então fica aí a dica. Klober, sem muita conversa com você hoje, hein? Que isso, padre. Boa noite. Boa noite. O time dele ganhou do meu e ele já veio aqui querendo puxar uns assuntos e falei, não, não, vamos mudar de assunto. O nosso cinegrafista aqui, que é do meu time também, ele já começou a puxar assuntos sobre o ar-condicionado. Isso mesmo. Que jogo feio, hein? Os dois times jogaram mal. Não vamos citar nomes aqui, não? Foi muito feio. Muito feio. Seu time ganhou, mas seu time também não mostrou muita coisa. Foi meio horroroso, hein? É, foi feio demais. Você tá bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Foi a Carol que arranjou pra você? Tem que ser, né? Esses homens tem que ter que ser casados, gente. Esse povo não pode ser celibatário, não. A Ellen também arrebenta, né? A Ellen tem um bom gosto. Sair de casa mal arrumada, a gente já escuta. Ei, pode voltar. Tá bom, não? Tá certo. A Ellen trabalha com estética também? Isso. Tá certo. Então um abraço, então, às duas esposas. A Carol, esposa do Kleuber e a Ellen, esposa do Samuel. Irmãos, eu já falei que o tema de hoje é como lidar com pessoas difíceis. Romanos 12, 18. O padre já vai sentar pra partilhar com você. Eu gosto demais dessa passagem. Olha, esse é o tipo de tema. Existem temas que você pode escolher uma passagem bíblica que engloba e fala tudo. Esse é um tema que, sem brincadeira, gente, eu poderia ter escolhido 15 passagens bíblicas pra falar dele, porque é um tema muito recorrente na Bíblia, sabe? E é um tema que não se esgota com facilidade, né? Como lidar com pessoas difíceis. Eu quero chamar esse programa de como lidar com pessoas difíceis 2. Porque eu fiz o mesmo tema ano passado, como lidar com pessoas difíceis, passado ou retrasado. Então esse vai ser o como lidar com pessoas difíceis 2. Mas antes até de discorrer sobre a palavra, eu quero aproveitar pra agradecer de coração o pessoal lá da M. Zanirato, lá de Brasília, da loja M. Zanirato. O Neto Lima, que cederam pra nós, cederam para o padre o figurino do programa de hoje. Estão me cedendo também o figurino. Abraço o Neto Lima, o pessoal da M. Zanirato aí de Brasília. Muito queridos, cuidam da gente com muito carinho. Vamos lá. Romanos 12, capítulo 18. Essa carta aos romanos é muito especial. Versículo 18. Na medida do possível e enquanto depender de vós, vivei em paz com todos. Repito. Na medida do possível e enquanto depender de vós, vivei em paz com todos. Veja bem, a palavra de Deus está sendo pedagógica e ao mesmo tempo está falando com carinho conosco. Na medida do possível. Porque nem sempre é possível viver em paz com todos, no sentido de que o que não depende de nós é a parte do outro. A parte do outro não depende de mim, não depende de você, é do outro. Então se você está fazendo o máximo para viver em paz com ele, mas ele não quer viver em paz por culpa dele, por negligência dele, então nessa parte não depende de você. A palavra aqui não está dando autorização para você ser mal para você chutar o balde, não, tá? Não entenda mal. A palavra de Deus aqui não está dando autorização para você, ah, então já que ele não quer, eu vou detonar com ele. Não, não. A regra máxima da escritura, como dizia Santo Agostinho, a lei máxima, e Jesus também o disse, é o amor, né? Deus quer que nós amamos. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é que é um imperativo, é um mandamento. Vivei em paz com todos. Ou seja, se esforce para viver em paz com todos. Na medida do seu possível, no que depender de você, viva em paz com todos. Com todos quer dizer, como diria o Padre Jonas Abib, com todos, né? Com as pessoas fáceis e com as pessoas difíceis. E você sabe que existem muitas pessoas difíceis? Sim. Por quê? Pessoas difíceis, geralmente, eu gosto daquela frase, eu escrevi, usei muito essa frase no meu livro, Curar-se para ser feliz. A frase é a seguinte, uma pessoa ferida, fere pessoas. Uma pessoa curada, cura pessoas. Então, muitas vezes, uma pessoa difícil, filho ou filha, é a pessoa que não teve a oportunidade de ser curada, de se sentir amada, de se sentir importante, de se sentir especial. Então, essa ausência de amor, as feridas fazem com que a pessoa se torne amarga, se torne ferida. Claro, isso não é uma justificativa. Todo mundo tem que se emendar, mas tem gente que não consegue. E você sabe que eu vou dar algumas dicas agora aqui, a partir desse mandato da palavra. Esforçai-vos para estar em paz com todos, eu vou dar algumas dicas para nós lidarmos melhor com as pessoas difíceis. Mas a primeira dica é a seguinte. Você sabia que uma pessoa difícil, muitas vezes, ela esconde uma grande bênção de Deus para a nossa vida? É. Porque, muitas vezes, Deus permite que pessoas difíceis entrem na nossa vida. Porque Deus quer que elas sejam um instrumento dEle na nossa vida. Por isso, quando tiver uma pessoa difícil, um patrão, um funcionário, um colega, um irmão, uma mãe, pergunte a Deus. O que o Senhor quer fazer na minha vida, me dizer através dessa pessoa? Porque, muitas vezes, amado filho ou amada filha, Deus permite essa pessoa difícil justamente para nos formar. Deus permite uma pessoa difícil para nos formar, para nos moldar, para nos amansar. É amansar, que às vezes nós somos como burros bravos, né? Rebeldes, indóceis. Deus permite uma pessoa difícil para revelar para a gente mesmo o que está dentro de nós. Porque eu te digo, o que nos tira da zona de conforto, o que faz via tona, o que verdadeiramente está dentro de nós, não são as pessoas fáceis com as quais a gente se dá bem. Mas são as pessoas difíceis. As pessoas difíceis tiram da gente o nosso pior, mas também o nosso melhor, né? Nos convidam a extrair o melhor de dentro de nós. Porque elas revelam o que verdadeiramente está dentro de nós. Às vezes você é uma pessoa que todo mundo fala, ai, como ele é tranquilo, como ele é calmo. Aí Deus permite que uma pessoa difícil chegue na sua vida, né? E, através daquela pessoa difícil, você começa a perceber o quanto você também é ranzinza, o quanto você é controlador, o quanto você é orgulhoso, o quanto você se importa excessivamente com a sua própria imagem, com o que pensam de você, com o que falam de você. Então, a pessoa difícil, ela tira de nós a nossa verdade. Ela faz via tona a nossa fragilidade maior, né? As coisas que precisam ser curadas, às vezes, nós achamos que tem tantas coisas resolvidas dentro de nós, né? Achamos que está tudo pronto, mas Deus permite que venha aquela pessoa difícil e mexa com a gente. Nos santifique, né? Uma pessoa difícil nos santifica. Uma pessoa difícil é uma cruz, óbvio, mas ela vai nos configurando a Jesus. Ela vai nos tornando mais pacientes, porque, diante de algumas criaturas, ou você é paciente ou você mata, né? E a segunda opção não é a válida. O melhor é ter paciência, óbvio, né? Então, a pessoa difícil, ela vai tirando o melhor da gente. Mas, claro, a gente precisa reagir com uma pessoa difícil do jeito de Deus, né? Reagir com as armas de Deus, com a paciência, com a caridade, com a mansidão. Jesus disse, eu falei, preguiço, eu não estou rindo para a vida hoje cedo. Se você acompanhou, está acompanhando ao vivo, claro, né? Não na reprise, se você acompanha agora ao vivo. Falava que Jesus é manso e humilde de coração. Se a gente diz ser cristão, se dizemos que somos cristãos, nós precisamos começar a nos parecer com Jesus, né? A incorporar o caráter dele, sobretudo a mansidão e a humildade. Você é manso e humilde? Enfrente a prova de uma pessoa difícil com a mansidão e com a humildade, com a paciência, que é uma virtude que agrada demais o coração de Deus. Santo Agostinho dizia que a paciência é uma das virtudes que mais agradam a Deus. Porque Ele é paciente. Ai de mim e de você, filho, filha. Se Deus não tivesse sido paciente com a gente. Ai de nós. Eu digo, eu hoje tenho 13 anos como sacerdote. Nossa, como Deus teve paciência com o meu processo de amadurecimento natural como sacerdote. Não teria como no primeiro ano de sacerdote eu ter a experiência de 13 anos, né? Como eu não tenho hoje a experiência quando eu tiver 30 anos de padre. Então Deus é paciente. Então uma pessoa difícil, ela pode se tornar mais parecida com Jesus. Ela pode ser um instrumento, sabe? Para revelar o que está dentro de você. Ela pode te tornar mais humilde, mais dependente de Deus. Às vezes, nós somos muito tratores, sabe? Queremos fazer tudo do nosso jeito. No nosso tempo. Não temos paciência com as pessoas. Passamos por cima de quem não pensa como nós. E Deus envia, às vezes, um marido que pensa diferente de você. Uma esposa. Um filho, né? Às vezes a pessoa tem... Ela é agitadíssima. E Deus manda um filho com um temperamento bem fleumático. Aquele do que para morrer de repente demora um ano e meio, né? Justamente para quebrar a pessoa. Para mostrar que ela não é o centro. Que o jeito dela ver e viver nem sempre é o melhor, né? Mas já falei da primeira coisa. Diante de uma pessoa difícil, a gente tem que deixar Deus nos moldar. É duro. Uma pessoa dura é difícil. Sobretudo se você é muito sensível. Se você é uma pessoa que não gosta de ser contrariado. A pessoa difícil é duro. Mas muitas vezes Deus permite. Então acolha com humildade, com oração, com caridade, com paciência. Do jeito de Deus. Que você vai sair ganhando dessa história. Mas olha, algumas dicas. Quando você lidar com uma pessoa difícil, lembre-se de que você também é uma pessoa difícil. Eu também sou uma pessoa difícil. Todo mundo, todos nós, temos as nossas manias. Temos os nossos jeitos. Damos os nossos jeitinhos. Tem um que é chato demais e meia hora antes do compromisso está importunando todo mundo. Tem um que 15 minutos depois do compromisso está se arrumando para ir. Tem outro que é quieto demais. A esposa pergunta. Para tirar alguma coisa do marido, tem que ficar cutucando. O outro, o marido fala demais. A esposa não para de falar. E o outro que é sossego e não tem. O outro é muito calmo. O outro é muito agitado. O outro é muito trabalhador. O outro é muito preguiçoso. Todos nós temos os nossos dilemas. Somos seres humanos. Temos as partes das quais nós não nos orgulhamos muito. Então, quando você lidar com uma pessoa difícil, lembre-se de que você é uma pessoa difícil também. E não é fácil lidar com o outro que é difícil. Claro, talvez você é uma pessoa difícil e o outro é muito mais difícil. Talvez porque esse familiar tem um problema, tem uma doença. Ou tem um defeito cristalizado. Ou tem um vício. O que é muito difícil conviver alguém com vício. Com alguém que está no vício. É muito difícil conviver com alguém que está nas drogas, por exemplo. Eu sei. É muita mentira. É muita rebeldia. É muito difícil conviver com alguém que trai. Esses são defeitos sérios, tá gente? Excessivos. E a gente precisa rezar muito. E buscar muita força em Deus. Para não desistir da família, do casamento. E, de fato, dar o testemunho cristão nessa situação. Mas, em geral, nós também somos difíceis. Cada um ao seu modo, né? Então, lembre-se disso. Segunda realidade que eu quero trazer. Na verdade, terceira, né? Porque a primeira foi entender que Deus usa das pessoas difíceis. A segunda é entender que eu também sou uma pessoa difícil. A terceira é, deixe a pessoa ser o que ela é. Tem gente que é assim. Ele casou com uma pessoa que é diferente. Tem um costume diferente. Tem um raciocínio diferente. Às vezes, melhor, às vezes, pior. Às vezes, mais ágil. Às vezes, mais letárgico, né? Mais devagar. Mas, quando você fica obcecado demais em mudar na pessoa, o que te incomoda nela, em primeiro lugar, a pessoa começa a te controlar, né? As atitudes que você não gosta. Porque você vive em função disso. Então, olha. Tem coisas, por exemplo. Um defeito sério, como agressão, traição, droga. Isso, sim, tem que mudar. Pelo amor de Deus, não dá. Ah, agressão não pode nem acontecer. Mas, se é uma coisa comportamental, por exemplo. Pô, até tem um que é mais detalhista, né? Tem pessoas que são extremamente detalhistas, né? E elas gostam que você... Se você desouvir a história de uma mulher, que ela era extremamente falante, detalhista. E ela gostava de coisas com detalhes, né? E casou com um homem que não era muito de falar. Foi criado assim. Como é que foi seu dia? Ah, foi bom, né? Foi na padaria. Aí, ela conversava. Mas, o que você comeu? Quem você encontrou? Que hora que era? Aí, ele se irritava, né? E ela perguntava pra ele uma coisa. Ele falava duas palavras e ela se irritava. Porque ela queria mais detalhes e ele não gostava de detalhes. Pra ele, tava bom. Pra ele, o fato dele estar do lado dela, ele já tava mostrando. Olha, eu te amo. Se eu não, eu estaria no bar, eu estaria na rua, né? Mas, eram linguagens diferentes, comunicações diferentes, criações diferentes. Então, ambos tiveram, desculpa, que crescer. Que deixar o outro ser aquilo que ele era, sabe? Isso faz parte desse amor, do amor, né? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios diz, né? O amor é paciente. O amor não se ensoberbece. O amor não se encoleriza. O amor não é invejoso. O amor, ele entende o outro, né? Eu acho que nós, nos relacionamentos, precisávamos ser como uma mãe, né? Uma mãe boa. Você percebe que a mãe boa, às vezes, ela até estraga o filho, né? Quando é boa demais. Mas a mãe, geralmente, ela entende o filho. Não, olha, padre, hoje ele tá agitado. Então, por isso que ele tá assim, arredio. Nossa, padre, hoje aquela comida não fez bem pra ele. Mas ele não falou nada pra mãe, né? Mas a mãe tá ali, observando, já sabe. Nos nossos relacionamentos, a gente precisa também ser mais caridoso, né, gente? Eu vou chegar nesse ponto, já que é um dos pontos também, sobre a caridade. Então, eu falei desse. Deixar a pessoa ser o que ela é. Quinto ponto, que está ligado também com o anterior. Não queira controlar a pessoa. Olha, é muito ruim. Sobretudo num casamento, num relacionamento de amizade. Quando a gente quer controlar o outro. E a gente usa, às vezes, mecanismos de manipulação pra controlar. Ah, eu dou presente. Eu sei tudo que ele gosta, então eu faço tudo que a pessoa gosta. Eu me antecipo pra dar o presente que ele quer. Pra levar ele no jogo que ele quer. Pra fazer a festa que ele quer. Às vezes, se controla, não só com temperamento difícil, mas com essa manipulação. Comprando com joguinhos, com presentinhos, né? Não queira controlar os outros. Isso é contra a vontade de Deus. Isso dá errado no processo. E também não se deixe controlar. Porque você precisa preservar o que você é, né? Não é porque você está num relacionamento que você tem que se anular totalmente, né? Então, esse controle, em primeiro lugar, ele é fruto de orgulho, né? Quando alguém quer te controlar, é sinal que essa pessoa não te ama de verdade. Porque quem ama não quer controlar. Ou te ama de uma maneira imperfeita, precisa se purificar, né? A pessoa é muito controladora, você tem que colocar limites. Talvez você é uma pessoa de boa. Mas se o outro está te controlando, coloque limites. Não, você não vai controlar tudo em mim. Eu acolho aquilo que é bom, que você sugere, óbvio. Mas eu também sou uma pessoa, né? Também tenho o meu jeito de ser, de pensar. Sexta realidade. Isso aqui é muito importante. Quando você está lidando com uma pessoa difícil. Saiba silenciar. E recuar no momento certo. No momento de raiva. Tem gente que é impulsiva, por exemplo. Muito colérica. Aí no momento de raiva, fala tudo que vem na cabeça. Tem gente que é assim. Um dia uma pessoa me falou. Padre, eu preciso falar que eu fico bem. É, você fica bem, mas você faz o outro ficar mal por seis meses. Então, se você sabe que você é muito irritado, e vai falar uma coisa que machuca, e vai trazer e jogar no ventilador uma coisa de 20 anos atrás. No momento da raiva, antes de você estourar, fica quieto. Sai. Pede uma pausa. Até na hora da briga, tem que pedir uma pausa. Dá um tempinho, depois a gente conversa. Depois de cabeça fresca, você retoma. Ou talvez nem retoma. Nem retoma. Mas a gente tem que aprender, gente, a lutar para não machucar o outro no momento da impulsividade. E você sabe que no relacionamento, a gente precisa aprender algo também. Não sei se você já ouviu falar, o filósofo Schopenhauer, no final do século XIX, ele escreveu, no seu último livro, que foi o que mais estourou, ele era um filósofo muito pessimista, mas ele escreveu só a metáfora do porco espinho. Ele era alemão, morava na Alemanha, que é muito frio, naquela época bem mais que hoje. Então, ele disse que havia um grupo de porcos espinhos que estavam na neve, começaram a esfriar, esfriaram quase morrendo. começaram a se encostar, para o calor um do outro aquecer um ao outro. Só que, quando eles chegavam muito perto, eles se espetavam. E, por se espetar, começavam a morder um ao outro. E a situação só piorava. Então, os porcos espinhos, dizia Schopenhauer, é famosa essa metáfora, eles foram aprendendo que, para conviver bem, eles não podiam estar nem muito longe, nem muito perto. Eles tinham que ter a sabedoria de estar perto, óbvio, de não matar a intimidade, mas também, eles não podiam ser invasivos a ponto de sufocarem o outro. Então, muitas vezes, num relacionamento, você vai ter que aprender isso. Você esteja perto, mas também saiba se recuar. Saiba estar longe, estar distante no momento certo, sobretudo quando você estiver com raiva, sobretudo quando o outro não está bem. Às vezes, até a esposa diz, olha, eu não estou bem essa semana, eu estou na TPM, ou eu estou vivendo tal coisa, ou o teu amigo te disse, eu não estou bem. Você vai ficar cutucando a pessoa para levar, né? Se recua um pouco, se recolhe um pouco, recua um pouco. É a sabedoria do porco espinho, né? Está muito frio, nós vamos morrer, mas se a gente chegar muito perto, a gente se mata também, com os nossos espinhos. Então, a medida certa. Não é que a gente vai ser frio e viver um teatro. Não interprete mal o que o padre está falando. Estou dizendo que todo relacionamento é preciso estar perto, mas não excessivamente. Tudo que é excesso, sufoca o outro. Em alguns momentos, a gente precisa se recolher, sobretudo quando a gente não está bem, ou quando a gente está com raiva demais e vai falar aquilo que vem na boca. Tem gente que é assim, que fala o que vem na boca, eu falo o que eu penso. Não esqueça que as pessoas também pensam, e elas podem falar e te machucar. Então, fale como você pensa, mas com a cabeça quente, com a cabeça fria, desculpa, não de cabeça quente, com paciência, no momento certo. Outra realidade que o padre quer falar, que é essencial quando você lida com uma pessoa difícil. Não deixe a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança crescer em dentro de você. Eu sei que é difícil, às vezes a pessoa está te machucando, está te provando, mas filho, filha, a mágoa é pecado em primeiro lugar. Deus de Jesus disse que se nós não perdoássemos, nós não vamos para o céu, nós não entraríamos no céu. Nós desagradamos a Deus com a mágoa. Eu respeito o seu sofrimento, mas não dá para deixar a mágoa crescer, é uma armadilha. Vai te destruir, vai fazer mal para você. O perdão é sempre mais barato, sabe? Para você. E olha, a única pessoa que sente o seu sentimento e que entende do seu sentimento é você, é uma coisa interna. Ninguém toca. Então só você pode controlar e trabalhar com ele, com a ajuda de Deus, óbvio. Mas lute para não deixar a mágoa crescer, o ressentimento crescer. Lute para perdoar de coração. Lute para não deixar, para que o sol não se ponha sobre o seu ressentimento, como diz a carta de São Paulo aos Colossenses. Próximo passo, próxima realidade, para a gente viver bem, não deixar que as pessoas difíceis nos destruam, reze. Reze muito para que Deus te dê sabedoria para lidar com essa pessoa difícil. Porque, gente, sem oração a gente não vence. Sem oração não tem vitória. Reze para que Deus te ajude a lidar com essa pessoa difícil. Reze para que Deus limpe o seu coração e não deixe que a mágoa, que o ressentimento cresçam no seu coração. Essas ervas daninhas, como diz a palavra que o padre leu, esforçai-vos para estarem em paz com todos. No que depende de você, ou seja, no que depende de você é dentro dos seus sentimentos, nas suas atitudes. Esforce-se. Talvez você está magoado hoje com um sogro, com um vizinho, com um patrão, com um amigo do trabalho. Reze esse relacionamento. Reze por essa pessoa. Reze para que Deus limpe o seu coração, te capacite a perdoar. E reze pedindo a Deus, Senhor, me capacita a lidar bem com essa pessoa. Me capacita a entender essa criatura que às vezes não dá para entender porque a pessoa age e reage assim. Seja caridoso, aja com o coração de Jesus, com mansidão, com humildade, com paciência, sobretudo com oração. Sem oração, ninguém consegue ter um coração como o de Jesus. Tá certo? Música 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 Música